Meu amor era verdadeiro, o teu era pirata O meu amor era ouro, o teu não passava de um pedaço de lata Meu amor era rio, e o teu não formava uma fina cascata O meu amor era de raça, e o teu simplesmente um vira-lata Oh, sempre haverá você, alô, oh baby, alô Foi bom te conhecer, prazer demais Não nos veremos mais, pra nós adeus Sa, sa, saricando, todo mundo leva a vida no arame Sa, sa, saricando Música Se inscreva no canal. Alô, 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 é da terra do anil. Alô, 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 nós vamos apresentar a maior novela e portabela vai rolar com o show pra lá de popular. Alô, 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 alô. Confie em mim. Confie em mim. Confie em mim. Brasil! Aqui, com a morena, fez a sua fé. Ligue, ligue, ligue lá.